Música Hi, I'm your host Erica Moore, checking in for Scenster.TV. We are outside of the Intercontinental Hotel in Sensory City for an evening of fashion and fun. We are modeling some of the designer's clothes and we're going to show you the eco-friendly designs right inside. Yeah, I love you. When we are on the fire, old shit shapes just to hide this place, but I'm still, I'm still in the middle. It's not that since we can't go, I can't find me before I was undefeated. It's not that since we can't move, we're not undefeated. So you can't go, you can't go and enter the wall. If you want me to come, you'll take me to the wall. If you want to come, you'll take me to the wall. E aí, Maria, nós temos pessoas que gostam de usar, reciclar e, obviamente, reinventar as coisas. Estamos aqui com a designer Maria Baccarat. Como você está hoje, garoto? Eu estou incrível. Como você está? Eu estou bem. Você está se animando? Você está em um dos primeiros shows que você está colocando? Oh, eu estou muito animado. Eu tenho todos os modos e todos os outfits que eu estava trabalhando por tanto tempo. Então, eu estou animando para todos os locais da L.A. e todos os meus amigos e tal. E aí, você tem um tipo de conceito que você está trabalhando agora. Então, o tipo de materiales você está trabalhando e o que você está trabalhando? Eu estou trabalhando com o material de reciclado. Eu estou fazendo a dressagem de livros, de livros, de plástico, de papel, de leves, e todas as outras coisas que estão começando para mim. Porque eu, eu considero não muito como um designer e um artista, Então, eu gostaria de combinar fashions com arte. Então, eu decidi fazer como um artista de wearable. Então, quem são os celebridades que você gostaria de ver em suas fashions? Eu estou pensando em gaga, mas diga mais. Definitivamente, gaga ou Paris Hilda. Eu não sei, eu sempre gostei dela. Então, Katy Perry, ou... Então, há muitos outros, mas isso é muito bom para mim. E são essas dresseses em um tema de princesa? O que é o tema de vocês? Vamos ver todos eles. Eu não sei. Toda a dress tem uma equipe diferente. Algumas são, por exemplo, inspiradas por natureza, árvores e todas as verduras. Essa é uma de asas, 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 asas. Essa é uma de asas, como asas, como asas, como asas, como asas. Essa é uma de asas, como asas, como eu. E aí, eu vou lá para cá, a azul é inspirada por água, oceã. E aí, eu vou colocar asas, como asas, como asas, como asas, como asas, como asas, como asas. Futuristic. Futuristic, astro. Ok. E aí, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. É realmente inspirado. Não sei. É inspirado por valentine's. É por valentine's. É valentine's show. Ela quer ser unwrapped. Ela quer ser unwrapped. Você tem um lindo design. Obrigada. Obrigada. Um dos temas para o nosso evento é Adopt, Don't Shop. E nós esperamos que, em seguida com o valentine's day de amor, que você considera Adopting a Dog from a Shelter. E aí, eu não sei. E aí, eu não sei. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL